Oi, meu nome é Patrick, eu coleciono dinossauros e hoje a gente vai analisar o Denotérium da Elfauna. Fala colecionadora, fala colecionador, beleza? Deixa o like, se inscreve aqui se é novo no canal, ativa o sininho das notificações e no final desse vídeo eu quero que você comente alguma coisa, o que você achou dessa miniatura, se você compraria, se pudesse ou não compraria, se você recomenda ou não para os amigos, beleza? Outra coisa que eu quero pedir para vocês é que se você tem Instagram, me siga lá no Instagram, eu estou querendo chegar nos 10 mil inscritos, geralmente eles liberam aquela opção de arrastar para cima nos stories para quem tem 10 mil inscritos seguidores, na verdade, ou mais no Instagram. Então se você tem Instagram, me segue lá, se eu perceber que está tendo mais seguidores, eu vou começar a postar mais frequentemente por lá, beleza? Vamos falar então do Denotérium, é um elefante pré-histórico, né, diferentão, bem diferentão, que muita gente talvez já tenha visto nos livros, visto nos documentários, mas não conheça tanto sobre ele. Ele não é tão famoso quanto um mamute, por exemplo, mas ele é um animal tão interessante quanto, né, ou talvez até mais. É um dos maiores mamíferos terrestres que já existiu no planeta. Ele chegava aí a um tamanho bastante expressivo, de aproximadamente 4 metros e 10 de altura aqui no ombro, maior pelo menos do que a maioria dos elefantes conhecidos hoje em dia, que não passam de 3 metros e meio, rivalizando aí com os maiores mamutes, até passando de grande parte dos mamutes em tamanho, sendo um animal de até 12, 13 toneladas de peso. É um animal gigante mesmo, e o nome dele, Denotérium giganteum, reflete essa característica. Eu fiz essa fichinha aí do Denotérium pra vocês dar uma olhada, Denotérium, o nome dele significa besta terrível, e giganteum é o nome de uma das espécies de Denotérium, a espécie tipo, que é a primeira a ser descrita. Giganteum, obviamente, faz referência ao tamanho do bicho, mas outras espécies foram descritas, né, com o decorrer do tempo, incluindo Denotérium bosase, Denotérium proavum, Denotérium indicum, eu acho, da Índia, e até um Denotérium traceiensis, que parece ser uma espécie ainda em debate, se é mesmo o Denotérium uma espécie nova ou não é. O Denotérium habitou muitos países, galera, eu tentei marcar no mapinha aí da minha ficha quais países que ele viveu, mas se tem tantos que provavelmente tá faltando algum aí que eu não marquei, certo? Ele viveu na Europa, na Ásia e na África também, na África ele viveu até quase o surgimento dos hominídeos aí, né, os primeiros humanos, pode-se dizer, há cerca de um milhão de anos atrás, ele tava lá convivendo com hominídeos, fósseis de Denotérium achados no mesmo lugar que hominídeos mostram isso, né. Uma curiosidade é que, caminhando com as bestas da BBC, isso é mostrado, né, os australopitecos, se eu não me engano, aparecem convivendo no mesmo ambiente que o Denotérium. É, isso é um fato realmente, e uma curiosidade sobre o Denotérium, né, seria que ele seria um animal pastador de topo de árvore, ele provavelmente ficava comendo mais os galhos altos das árvores, né, as folhas do topo da árvore do que pastando, né, vegetação rasteira. Até porque o seu tamanho ajudaria muito mais ele se alimentar do alto das árvores do que embaixo, né. Ele teria vivido aí de cerca de 11 milhões de anos até 1 milhão de anos atrás, e aí acabou extinto, provavelmente por mudança climática, mudança dos seus habitats, né, competição com outros animais, talvez. Seja como for, não temos mais o Denotérium, e ele é um elefante pré-histórico, mas ele não é, assim, tão aparentado do elefante moderno, dos mastodontes, ou até do mamute, por exemplo. O Denotérium da Elfauna, galera, ele vem com um cartãozinho e a etiquetinha aqui da fábrica, né, do fabricante, vem num pacotinho, ó, amarrado aqui na perna do bicho, e você tem aqui nesse cartãozinho como se fosse um cartão pra jogar mesmo, um joguinho, tipo, de comparar, né, habilidades e tal. Então aqui as informações que tem aqui são, em grande parte, baseadas, né, em planejamento de fazer um jogo, e não necessariamente uma informação científica. Mas, entretanto, as informações científicas oferecidas pelo boneco da Elfauna são muito corretas. E até eu procurando sobre o Denotérium, né, achando artigo científico sobre ele pra fazer esse vídeo aqui, eu achei um artigo publicado pelo Lara Mendy, que é um dos envolvidos na Elfauna, talvez um dos donos da empresa, ou o dono da empresa, não sei. Eu já conversei com ele pelo Facebook uma vez, e achei um artigo científico dele justamente falando sobre tamanho e formato corporal de grandes probocídios extintos, né, elefantes pré-históricos. Então, lá no artigo dele, inclusive, tem trechos falando sobre o Denotérium. O que é muito interessante, né, a gente tem aqui um modelo cientificamente bem acurado, planejado realmente por um pesquisador, né, um cara que trabalha na área e entende do assunto, né. Então não é de se surpreender que a Elfauna faça tanto modelo de elefante pré-histórico, né, já tem o Mamuto, já tem o Paleoloxodon e agora o Denotérium. Pra não prolongar mais o review do que eu já prolonguei, eu vou mostrar pra vocês aqui a figura em detalhes. Reparem que o Denotérium da Elfauna, ele tá na escala 1 pra 35, ele é um modelo bem grande, ó. Aí a minha caneca comparando com ele, né, é um modelo bem grandão. Eu digo bem grandão porque, assim, tem marcas que fazem peças que são menores, assim, né, conservadoras no tamanho. E a Elfauna, ela tá seguindo, felizmente, uma escala fixa pra quem gosta de colecionar bichos na mesma escala, né. Então, se eu não me engano, o Denotérium também tá nessa escala 1 pra 35. Exatamente, ó, a etiquetinha dele mostra que 1 pra 35 é uma preocupação da Elfauna fazer os bichos todos tamanhos proporcionais entre si, né. E esse Denotérium da Elfauna que vocês estão vendo aqui, ele representa a espécie de Gigantium, que é a mais popular, eu acredito, né, e a primeira a ser descrita, como eu já comentei antes. E a diferença principal que você vê entre o Denotérium e os elefantes modernos, né, é que, enquanto que os elefantes modernos têm as pernas um pouco mais curtas, o Denotérium tem umas pernonas bem compridas aqui, ó. Repare que eles fizeram as pernas mais longas do que você esperaria vendo um elefante moderno. Isso não é um erro, isso é proposital e correto de se fazer, porque o Denotérium, ele realmente era um animal bem grande, bem alto, e ele seria um animal com proporções diferentes dos elefantes modernos, porque ele era mais distantemente aparentado desses animais de hoje em dia. A cabeça dele tem uma característica bem distinta, é que a cabeça dele é achatada. Repare aqui em cima, ó, que é praticamente reto, né, aqui o crânio dele, né, não tem aquele calombo, assim, como se fosse um domo, aqui parece uma cabeça meio arredondada, assim, como os elefantes mais modernos, os mamutes, né. O Denotérium, ele tem como característica esse perfil bem retão aqui no topo da cabeça, assim, aquele calombo. A tromba dele, apesar de ser uma tromba bem visível, né, ela é mais curta do que os elefantes modernos, do que dos mamutes, isso é uma inferência que consegue se fazer pelo formato do crânio dele, né. E a característica mais marcante dele, que difere ele dos elefantes modernos, sem dúvida, e que a Eufauna fez aqui bem destacado, é o formato da mandíbula inferior, né, e as presas dele, ó, curva pra baixo, né, ela fica abaixada, pra baixo e pra trás, no caso, com as presas projetando-se na ponta. E não tem presa na mandíbula superior, né, aqui na parte de cima da boca dele não tem presas. Elefantes e mamutes geralmente tem as presas saindo da parte de cima aqui, né. É um dentão que nasce aqui de cima e vai curvando pra frente, enquanto que o Denotérium curva pra trás, né, e sai da mandíbula inferior. Vale ressaltar, galera, que houveram pesquisadores que chegaram, segundo alguns relatos, a montar primeiramente as presas na posição incorreta, né, de cabeça pra baixo, porque o normal era se ver elefantes mamutes com a presa curvada pra frente, né. Aí eles pensaram que a presa do Denotérium virava pra lá, né, daí até acharam em crânios completos dele, né, montados, assim, articulados, aí percebeu que tava errado. Mas o Denotérium é um animal bem distinto, então, dos elefantes atuais, nesses aspectos aí, né. A Eufauna, como tem feito a pesquisa realmente muito aprofundada pra fazer o animal, retratou o modelo aqui de forma super correta. Na minha pesquisa, eu não achei muitas informações sobre o comprimento do Denotérium. Eu coloquei na minha fichinha aí, que vocês viram na tela, um comprimento de 5 metros, mas a Eufauna mostra que é um comprimento de 7 metros ao todo pra esse animal, né. Então seria maior ainda do que eu tava projetando lá na minha fichinha, que é um animal realmente grande, né. É um animal muito grande pra um mamífero terrestre. Seria um dos maiores que já existiu, com certeza. Aproximando-se aí daquele Indricotérium, né, ou Paraceratérium, se você preferir, e até dos maiores mamutes que existiram. A miniatura aqui, ela mede um total de 19 centímetros de comprimento, por aproximadamente 12, 13 centímetros de altura, no topo aqui da cabeça dele. É um modelo bem grandinho mesmo, como eu falei. Ele é completamente sólido, né, é maciço, pesadão. Então, é um boneco, assim, que, na minha opinião, transparece qualidade, assim. O peso da miniatura, a resistência do material bem rígido, né, bem sólido mesmo, né. Não é aquele plástico molinho, é a pintura, o acabamento dele. De longe, já demonstra uma peça extremamente bem feita, né. Galera, como vocês podem notar, ó, na cabeça dele aqui, o detalhamento tá impecável nessa miniatura. Ela tem a tromba aqui recurvada, num formato, assim, bem orgânico. Como se o bicho estivesse, realmente, né, articulando sua tromba aqui. Do lado de cá, você consegue ver os orifícios aqui do narizinho dele, né. As presas são pintadas com um acabamento meio sujo, assim, né, de dry brush. Pra não ficar puramente brancas, né, que dá um realismo maior. Dá pra ver os molares do bicho lá no fundo, ó. Os dentões que ele usava pra comer vegetação, a língua dele, né. Um acabamento bem legal aqui no interior da boca do bicho. A orelha dele bem modeladinha, tem, ó, essas, né, dobrinhas, tudo, né, sutilmente esculpido. O olho também bem modeladinho e pintado também com muito capricho, olha. Amarelinho com uma pupila preta. Na parte de baixo, você tem uma texturização muito boa, ó. Tem o nome do bicho ali embaixo, a data de lançamento, 2019. Toda uma texturização super realista, de uma pele tipo de elefante mesmo, né. Afinal de contas, ele era um elefante. Querendo ou não, né, ele era um tipo de elefante. Não me diga! E você tem aí, né, um acabamento impecável de textura, dobrinhas. Olha só a cauda dele, que tem aquele tufinho de pelos na ponta, né, como muitos elefantes possuem. Muito bem planejado. Se você reparar, tem um furinho no meio dos pelos ali, né, como se os pelos fossem todos soltos aqui, né. E aqui ficou um buraquinho no meio da mecha, né. Realmente um acabamento sensacional que a Eufauna consegue colocar na peça. É verdade. Eu suponho que os modelos são esculpidos digitalmente e aí depois impressos em 3D pra fazer prototipagem, né. É muito perfeito, galera. Olha só a perfeição da peça. E a pintura também é muito realista, né. É um tom um pouco mais amarronzado dele. Pele do que um elefante moderno, que é um pouco mais cinza. O que pra mim é mais agradável. Acho que destaca a cor, né. Tira um pouco aquela aparência só de elefante moderno. E dá um toque um pouco diferente, né. A barriga até é um pouquinho mais clara, olha. Rosado na barriga, né. Dá a impressão que eles simplesmente passaram menos tinta na barriga. Pra ele ficar um pouco mais claro. E se vocês repararem aqui, né. Tem a genitália do bicho esculpida mostrando que é um macho, né. Esse denotérium aqui é um macho grandão que eles resolveram esculpir, né. A posição da pata aqui, ó. Curvada, né. Como se fosse dar uma passada bem sutil. Eu acho muito bonito. Eu vi aí na internet o pessoal comentando, né. Que a posição das patas dele, né. Do jeito que tá aqui, né. Com a pata da frente levantada, meio dobrada. E a pata de trás mudando pra frente. Ela indicaria que esse denotérium está fazendo uma locomoção rápida. O formato do... Desse caminhar dos elefantes, digamos assim. A forma com que eles caminham é bem característica. E a única forma de ele estar com os pés nessa posição aqui. As duas patas do mesmo lado nessa posição aqui. Seria se ele estivesse andando de forma rápida. Meio que correndo, né. E com certeza o denotérium seria um animal capaz de correr muito mais que um elefante moderno, né. Tendo pernas mais esguias e mais longas, né. É possível mesmo que aí o fauno tenha retratado ele numa posição de agressividade, né. Você vê ele tá com a boca aberta, né. Com a tromba levantada. E as patas, né. Andando numa posição de caminhar rápido. Então, talvez esse denotérium ele estivesse correndo em direção a um outro macho. Pra defender o seu território. Atacando um predador que tava se aproximando. Alguma coisa nesse sentido, né. Poderia ser. E seria interessante, né. Se realmente fosse. Outra coisa que vale comentar, né. Nesse boneco é que ele tem as garrinhas... As garrinhas não, né. Eu tô tão acostumado a falar de dino. Que quando eu vou falar de um mamífero eu falo errado. Que coisa absurda. Os casquinhos aqui, as unhas do pé, né. São três unhas pintadas em cada pé. Mas ele tem uma unha adicional esculpida. Um, dois, três. E aqui tem um quarto casco aqui sem pintura. Mas eu não sei se isso foi proposital. Foi um acidente de fabricação que esqueceram de pintar. No geral a miniatura é muito bem pintada, né. Com exceção aqui na minha desse detalhezinho aqui no pé. Mas realmente é uma miniatura, assim, super bem modelada. Super bem pintada. A pintura ressalta realmente a textura dele. Ele parece mesmo um animal bem vivo, assim, né. Orgânico. Olhando na miniatura. A Elfauna, de longe, é a marca que hoje em dia faz, assim, os elefantes e mamutes mais realistas, na minha opinião. Né. Comparado com outras empresas. Eu vou ficar devendo pra vocês uma comparação com os elefantes da Elfauna. Porque eu realmente ainda não tenho na minha coleção o mamute e o elefante. Mas eu trouxe aqui os outros dinos da Elfauna. O giganotossauro da Elfauna que eu tenho. Vou colocar ele aqui do lado só pra vocês comparar o tamanho. Então seria... O giganotossauro seria mais ou menos desse tamanho, perto desse Deinotérium, né. Pra vocês verem como o Deinotérium é muito grande mesmo. Seria mais alto do que um giganotossauro um pouco. Realmente é um bicho grandão, né. Dá pra comparar também com o Atlassauros aqui, ó. Que é um bicho bem grande também, porque é um saurópode, né. E aí como vocês podem ver, o Deinotérium fica tão grande perto do saurópode, né. Esse saurópode, ele não era um dos maiores que existiu. Mas ele era um bicho grande também, né. Então se vê, o Deinotérium fica quase da altura do ombro do saurópode. Que é um bicho geralmente tido como grande, né. Como um dos maiores animais que já pisou na Terra. Então, quando se compara o tamanho dos animais, você vê realmente que alguns mamíferos tinham um porte assustador, né. Hoje em dia a gente não vê mais esses mamíferos terrestres assim, né. Grandes. O elefante moderno é o único que tem, né. O maior que tem hoje em dia. Mas é interessante voltar no tempo e comparar, né. Com outros animais pré-históricos que já viveram. E ver o quanto que eles são impressionantes. Sem dúvida, está recomendado o Deinotérium da Elfauna, assim como os outros modelos da coleção. Se você gostou, segue lá na Dinoloja e dá uma olhada lá, se você, né, se interessado em encomendar o seu. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Ei colecionador, não deixa de se inscrever aí no canal, cara. Não vai perder os vídeos futuros aí, hein. O Dino tá sugerindo alguns vídeos interessantes pra você. Não deixa ele triste, vai. Clica aí. Eu sei que você quer. Dá uma olhadinha também na Dinoloja. Lá tem muitos dinossauros super legais pra sua coleção, que você pode comprar com toda a conforto e segurança da sua casa. Abraço e até o próximo vídeo.